E aí, Fih, o que está acontecendo aí? Rapaz, o CB300 vai ressuscitar, vai voltar da cinza. Aí sim. E detalhe, projetinho novo, pistão acima de 100 milímetros. E aí? Vai moer, hein. Para quem quer essa daqui, é para o brabo. O brabo lá de Goiânia, olha lá, caralho do barulho, vai segurando que nós vamos sair. Então, bora para o projeto aí que vocês vão vir. Rapaziada, estamos aqui com a motoca, a braba. Estamos aqui com o motor, então houve uma alteração, uma mudança no projeto. Porém, a cilindrada vai ser a mesma. O que eu troquei no projeto? Eu diminui o curso e aumentei o pistão. Então, o projeto seria esse projeto aqui, né? Pistão 97 milímetros, um pistãozinho aí da Rosner, 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 alguma coisa assim. Se eu ensinei isso. Tá aqui o pistão, zero bala e o vira-braking da CB Twister 250 injetada. Que ela é 63 de curso. Então, se você fazer os cálculos aí, 97 por 67 de curso. 97 por 63, eu acho que vai dar mais ou menos umas 500 cilindradas. Ou eu ia colocar pino aqui ainda? Não, acho que ia ser com pino o projeto que eu tinha feito. É, isso mesmo, ó. Acho que era o vira da Twister com pino de 2, pra ir pra 67 com o pistão de 97 milímetros. Se eu não me engano, ia dar 500 cilindradas. Então, eu vou manter as 500 cilindradas, só que eu vou trocar o projeto. Eu iria usar as minhas carcaças de CB300 com o câmbio da Twister. O que eu resolvi fazer aqui? Eu vou usar as carcaças da Twister com o câmbio da Twister. Então, eu não vou mexer nas minhas carcaças. Primeiro, porque a gente tem bastante motor Twister aí, acho que deve ter uns 3, 4 motor Twister. Então, eu peguei um que já estava praticamente pronto, certo? Já estava soldado, ó. É só abrir a carcaça aqui e manter um pouco a solda. Talvez, mas tem que aumentar um pouquinho a solda aqui. Eu vou fazer a pré-montagem aqui agora pra gente ver se vai realmente precisar abrir ou não mais a carcaça. Mas, abrir eu sei que vai ter que abrir, só não sei se vai ter que soldar. E esse projeto aqui, que é o Pistão 97 e o Vila Brequim aí da CB2I. Eu vou deixar pra fazer nas outras carcaças tudo lá mesmo. Vou deixar, na verdade, o motor de reserva. Então, esses dois projetos aqui, não sei se esse que não grava. É pra você gravar, o Cidabobox começa a cortar o ar, né? O cara aqui, ó. O cara nem sabe o que eu tô gravando, mas... Se eu nem gravar, o cara pariu, ó. Não para mais, ó. Então, beleza, rapaziada. Eu deixei de lado esse projeto e vou montar esse projeto aqui. Que é o Pistão 101 milímetros, ó. Aqui tá a carcaça. Aqui tá o furaco, o arromo, ó. Olha aí, ó. Vamos ficar mais. Tá aqui, a gente cortou o cilindro e soldou aqui embaixo. Aí ficou... Um cilindro e meio. Certo, ó. Alto giro. Então... Mano, é pesado, hein, velho. Esse cilindro vai ter aqui, ó. Esse Pistão vai ter ficado aqui. Da onde que dê esse Pistão aí? Esse Pistão? Esse Pistão aqui, rapaziada. Primeiramente, vamos agradecer o Paulinho Superbike. Foi o Paulinho que deu esse Pistão. Isso aqui foi uma doação do Paulinho. Aí, Paulinho, ó. Seu Pistão aqui, que agora é meu, né? Se deu, tá dado. Então, Pistão 101 milímetros. Eu acho que ele falou que é da R1200. Alguma coisa assim, né? É. Se eu não me engano. Se eu não me engano, ele falou que era da R1200. Se eu tiver errado, você me corrige aí. É um Pistão 101 milímetros. Pistãozinho original da moto, tá? Não é Pistão Paralelo original. Ele é pino 22. A gente vai usar uma biela de XL. A biela aqui é pino 19. Então, a gente fez o quê? A gente fez um pino. A puxa tá aqui, ó. A puxa tá aqui no lugar. E tal. E vai colocar assim. Vocês entenderam, né? Então, fechou, rapaziada. Agora, tá com um pino de 2 milímetros aqui. Então, se eu somar 2 milímetros com o 101, vai dar praticamente a mesma cilindrada desse projeto. A mesma cilindrada. Então, o que a gente fez? A gente aumentou o pistão e diminuiu o curso. Então, a gente vai conseguir ter dois motores. Vou ter aquele motor da CV300 com 5 marchas. 500 cilindradas na 5 marchas. E vou ter o motor Twister 500 cilindradas 6 marchas. Então, a gente vai ter esses dois motores aí. E quando um quebrar, eu coloco o outro. Então, quer dizer que não tem pra onde o carlinho escapar. Não tem pra onde ele escapar. O carlinho tá pego no final do ano. Tem dois. Só que esse daqui, eu quero fazer um projeto injetado com o Futec. Esse daqui vai ser carburado. Vou manter o carburador que já tá na moto. Então, vamos aqui analisar aqui, ó. O neguinho começou a desbastar a biela aqui já, ó. Mas ainda tem mais uns dois dias pra desbastar aqui ainda. Eu deixei porque esse cara falou assim pra mim. E o neguinho queria ter gravado, não sei o que, tal, 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 tal. É, então... Aí, o bagulho fica fino, né? Não tem jeito, né? Mas não é faz um... Só um pouquinho só. É, não é pra super bonde aqui, pra ficar mais duro, reforçar. Depois, araldite, passa doce. Então, rapazes, ainda tá pegando, ó. Porque o pino aqui é mais grosso e a gente teve que tornear aqui o pino. Dá uma biela de XL. Tá? Ó, tá pegando. Vai dar o... Vai fazer o Paranauê aqui. Vamos só fechar aqui pra vocês dar uma olhada aqui, ó. Pra vocês verem com os olhos. Ó. Olha, enxergue. Olha, enxergue aí, ó. Olha. Se eu conseguisse pelo menos fechar a carcaça aqui, não é mais? Homem do céu, velho. O que é a fita da bobota que não quer fechar? Por quê? Não. Olha o rolamento alto aí. Ih, o bagulho do Paranauê daqui, não tem? Rapazes, vamos tirar da biela. Depois que a gente tem... Só que eu vou mostrar pra galera aqui a carcaça, ó. A carnaça? É a carnaça aqui, ó. Não, não é, meu bagulho. Cadê o Marcelo? Não é. Mas tá, vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó. Deixa eu ver um pouquinho aqui, ó. É, segura aí, só pra galera ver mais ou menos. Eu vou pôr o cilindrão aqui agora. Ah, não entra, não. Não entra. Não, eu quero mostrar. Desculpa, galera, não. Ó, pode ver que a carcaça tá... Já tá... A carcaça tá aberta já, ó. Tá deslocada. E, ó. Mano, não vai nem... Mano, não chega nem perto, filho. Não entra, mano. Não entra, de verdade mesmo, mano. Olha o tamanho do trem, mano. Isso não peso, velho. Sei lá, o dele tem uns... Mano, tem uns 5kg pro meu wiki ou mais, mano. Não, o dele tem uns 7kg pro meu wiki, mano. Ele perde uns dois por hora, perde. Não, rapaziada. Qual que é o passo aqui? Terminar de tirar da biela, desbastar a biela. O vila brequinha já tá aqui, que é só preençar o outro lado e pau, depois que a biela tiver tirada. É... Tornear aqui. Vamos ver se vai ficar muito fino e vai ter que soldar de novo. E fazer a retífica, que não tá com a retífica ainda, ó. Aqui, ó, esse cilindro aqui, foi feito com 97, ó. Ele tá com 97, ó. Pra retificar aqui, ó. Tá com 97. Só que eu cheguei lá, daqui lá. Depois eu faço outro cilindro. Eu faço outro cilindro pra esse 97 depois. Vai ser outro motor. Então vai ser feita a retífica aqui, tá, rapaziada? E a gente, então, vai voltar pro processo ali agora. Primeiro passo aqui é terminar de desbastar a biela. Abrir a carcaça, fazer o cilindro entrar, fazer a retífica. Aí a gente vai fazer a pré-montagem, ver a altura. Tem que fazer cava ainda. Mas esse motor aqui sai, eu acho que até o final do ano. Beleza, rapaziada? Então a gente já volta aí com mais detalhes. Rapaziada, ó. Tamo aqui com o cilindrox. Cauê já tá aqui na bala já, ó. Essa parte aqui é com Cauê. Tá, ó. Então, a gente vai medir aqui agora pra vocês verem o tanto que tem aqui por fora, ó. Mostra aí, homem. 107,5, viu? Então vai abrir pra 107, 108, né? Mais ou menos aí. 108 milímetros a carcaça. Misericórdia! Alguém vai chorar porque perdeu a carcaça, hein? Rapaziada, tá tudo com o controle, rapaziada? Alga, eu amo, rapaziada? Mas nós começamos, começamos, começamos. O que é isso? Não brinco isso, hein? É um pequeno negócio que é perigoso, rapaziada Quem vai ter uma fresa em casa? Quem vai ter uma fresa em casa? Quem vai ter uma fresa em casa para ficar? Ai, que preguiça! A gente pode tirar o saldo do outro Aí monta isso aí e não dá 150 por hora Não dá 150 por hora? De primeira, né? De primeira eu tô falando Essa daí é pra bater em quem? Essa daqui, cara Primeiro eu quero bater na 150 do Viro Viro Ó, Viro Viro Eu falei que ia montar a 97 Que é cilindrada Só que eu mudei o projeto Mostra o tamanho do funcional que o curso vai tirou Aí eu quero bater no Carlin também Vai ser do Carlin Aqui é pra quem quiser ter Aqui é moto montada, viu? Não é protótipo É moto montada, moto aqui é da boa Moto de rua, moto andável, só andar dia a dia Certo? E o que vai vir no protótipo lá? O protótipo vai vir com motor dois cilindros É Logo, logo Vai ser 500 cilindrados também Mas essa daqui vai ser acho que 498 vai dar Não vai dar gramaquinha assim, vai dar uns 498 Mostra aí, mostra aí Ó Ó, homem do céu Tamanho do arromba, véi Tu é doido 103 103 ainda? 103 ainda? Eu falei Não, mas o problema não é esse aqui Acabou já Esse aqui que eu falei pra você Acabou a ferramenta, véi Você não fez maior? Olha aí A ferramenta Acabou, mano Porque nós abre carcaça geralmente Pra 80, 84, 25 Padrãozinho, né? Isso é ignorância Isso aí Arregaçou a bombota Ah, toma então essa daqui Vocês acham que isso não é prevenido? Toma uma balada aqui Toma Vai segurando Meu Deus do céu Lá no meio da mesa de um aí Pegar no queixo do rinqueirinho, mano Estraga a ferramenta Estraga a ferramenta Eu espero, gente, de uma semana aí Tá com essa moto, mano, rodando Lá na pista do rinqueirinho Com uma KCB 1000 Dando 200 e... 200 e por hora, tá bom Não pode mostrar o rinqueirinho Senão ela vai por isso Você vai colocar uma boboa sereira aqui agora Agora vai, Cauê Será que ela chega até lá? O cachorro é encaixando Olha o tamanho das aqui Olha o tamanho das aqui Ela chega, hein? É! Deixa eu escapar Deixa eu escapar pra dar um abraço pra você mesmo É, pessoal Cadê a senhora? Vai 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 É grande É grande Olha lá Dá pra ver o outro lado Maluco do céu Arrebentou com tudo Arrebentou com tudo Dá aquela pausadinha? Homem, dá uma pausada na mesma volta aí, hein? Maluco tá louco Ó, Cauê trocou a ferramenta ali Eita bailarina, mano Essa é a bailarina Essa é a bailarina Essa é a bailarina Essa lá faz o movimento de uma bailarina mesmo, tá ligado? Só faltou fazer assim com a mão, não Olha o medo, já Cê tá doido, doido Vai 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 Escapar que ele entra no peito e saiu do céu É louco, mano Eu vou até puxar no zoom É, vai de longe É, vai de longe o bocadinho Rapaziada, como vocês viram aí, deu um trampo, mano Mas graças a Deus deu tudo certo É Já chegou aqui perto do embuchamento que foi feito Ó, então A gente teve que parar por aqui Não deu pra continuar Porque senão ia estourar aqui o embuchamento, certo? Ó, chegou aqui e chegou nesse, ó Nos dois aqui, ó Então Esse foi o limite O limite e o limite E o que a gente fez? A gente pegou e deu uma limpadinha aqui na camisa Que tava uma camisona grossa Eu queria ter deixado bem mais grosso E ia ficar aqui mais ou menos quase quatro milímetros de parede Agora ela vai ficar com três Então a gente tirou aí Um pouco do cilindro Mas agora o cilindro já entra suave, bright, ó Ó, vai bater no final lá Porque o copo ainda não tá cortado o tamanho que tem que ser, ó Ó, e bate lá Pera aí, aí Tá vendo, ó Mas já entra já, ó Filézinho, ó Homem Então Taqueava a bota E tem que fazer agora a retífica, rapaziada, ó Não foi feito retífica ainda Então Se eu for passar todos esses processos aqui Vai demorar Então Deu pra entender o que vai acontecer aqui, né? Então o próximo vídeo eu já vou trazer Já vou retificar aqui o pistão Já vou deixar o copo aqui na altura certa A biela Tá aqui, ó Já tá tirada a biela, ó Tá vendo, ó Só falta dar o acabamentinho e finalizar aqui Então a gente tirou aqui Desbastou a biela Pode ver que tem que tirar bastante Porque ela tava pegando bastante, né? A biela também tá tirada É O primo foi aqui no lugar Filézão do boi Então é isso aí, rapaziada O cabeçote também tá aqui, ó O cabeçote válvulas Se eu não me engano É 33 São válvulas 33 3327 Ou 3328 Alguma coisa assim Que eu não vou confirmar ali Mas já é um cabeçote Já com válvulas bem maiores Tudo Já Pronto Olha o tamanho da bobotona aí do duto Vai, rapaziada Então é isso aí Aqui tá o projeto Próximo vídeo Já vou fechar o motor Vai ser o motor finalizado Já Talvez Se não ficar muito comprido O vídeo Vai funcionar a moto E dar aquele rolê Que todo mundo gosta aí Beleza, rapaziada? Então Esse é o vídeo de hoje É Então é dois projetos aí Que vai sair Rápido Que vai ser A Fala do motor de Horluck E A CB 300 500 Cilindrada Beleza? É nóis E até o próximo vídeo Tchau Tchau!